Bara, um tema da economia hoje, você sabe que saiu uma pesquisa que muita gente aqui na Band News FM, algumas pessoas assim na redação, estão descobrindo que estão divorciadas e não sabiam. Como assim, rapaz? Que história maluca é essa? Um estudo da Serasa diz que os divorciados demoram muito mais tempo pra quitar as dívidas e os solteiros devem mais. Então assim, tem gente que tá pensando se o status de casamento tá mantido ou se não avisaram alguma coisa. Pesquisa aqui divulgada hoje, o levantamento, diz o seguinte, mais de 11 mil pessoas em todo o país. Endividados, divorciados lideram a lista, então quem é divorciado tá ali no topo, quem tem mais conta pra pagar. 49% devem há mais de dois anos, 37% tem certeza que vai pagar a dívida, tem que irão pagar a dívida, tá? Aquela convicção, vou pagar, tô aqui há dois anos sem pagar, mas um dia eu consigo. 6% já desistiram de pagar a dívida, não vai dar, não vai ter jeito. Essa pesquisa também revelou, 44% do total de endividados no país, solteiros, casados, 42%. Desemprego, redução da renda, falta de controle e desorganização financeira são os principais motivos pro endividamento. Eu gostei dessa. 37% acreditam que vão pagar as dívidas, tem que ter confiança mesmo. Ah sim, sem dúvida nenhuma, confiar que um dia vão conseguir. Tomara que consigam mesmo nessa noite. Conselho.